A casa da dona Maria foi a primeira a receber a visita dos agentes de saúde. Ela já teve dengue duas vezes e hoje toma o maior cuidado para não pegar a doença de novo. A gente tem o máximo de cuidado para não deixar tampinha com água. Aqui meus vasos, vocês estão vendo que não tem água acumulada aí, né? Então eu acho que todo mundo tem que ter esse cuidado, né? Sacos de lixos abertos, vasos de plantas sem pratos de areia e terrenos baldios com acúmulo de lixo podem ser os focos do mosquito. Os trabalhos de contenção de focos de transmissão da dengue começaram nesta quinta-feira e vão até o dia 18 de novembro. Mais de 25 mil imóveis em 63 bairros de Manaus vão receber a visita dos agentes da CENSA. Nessas residências, o trabalho é identificar e eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti. O trabalho consiste em entrar no imóvel e fazer a coleta de larvas, tá? Isso que direciona a ação, o pós-lira, a gente vai fazer análise disso e a partir daí a gente tem um direcionamento para os bairros que estão mais vulneráveis. Para que a redução de casos se mantenha, a população precisa deixar os agentes entrarem nas residências para realizar o trabalho de coleta e orientação dos cuidados. Os agentes estão todos identificados, estão com bolsa, crachá, com coletes. Eles não estão só nas ruas, eles estão sempre acompanhados, estão em dupla, então com a ajuda do supervisor que está na área. E nós estamos com os carros também identificados que dão ajuda para esses agentes. Manaus registrou entre janeiro e outubro deste ano 975 casos confirmados de dengue, uma redução de 74,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 3.808 casos da doença. Os principais sintomas da dengue são febre alta, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo. Ao manifestar qualquer sintoma, é importante consultar um profissional de saúde. Quem sentiu algum desses sintomas, por favor, procure uma unidade básica de saúde, uma UBS ou uma UPA, para não se automedicar, pedir para o médico passar o medicamento, porque não existe medicamento para essas doenças. Então, existe para aliviar a dor, então a orientação médica é muito importante. Obrigado.